Carita, bom dia. Bom dia, bom dia pra toda a nossa audiência, pra você que tá em casa. Uma ótima quarta-feira. Quarta-feira abençoada, né, Carita? Amém. Mas antes de qualquer coisa, eu queria aqui prestar minha solidariedade ao meu amigo, querido amigo Silas Freire, a você e a toda a família pela perda da Soraya, a irmã mais velha dele, uma grande mulher, né, que deixou aí o seu legado. A gente tem falado tanto aqui, a gente fala tanto nas nossas conversas, inclusive nos nossos bate-papos às quartas-feiras aqui, né, Carita? Que nós estamos, mas nós deixamos as nossas marcas, né? É, e pra tudo Deus tem um propósito, né, Carinha? Eu acho que a gente orou, pediu muito a Deus pra que ele adiasse esse momento, mas eu acho que ele tem um propósito pra tudo. A missa de sétimo dia... Será amanhã. Será amanhã. Na igreja do Amparo. Do Amparo. Às 19 horas. Às 19 horas, tá? Então, Silas, eu sei, assim, o quanto que a sua irmã é tão importante pra você, mas ela vai continuar lá do céu, te abençoando, abençoando toda a família, né? Porque a família é tudo pra gente. É verdade, o Silas é muito família. Muito, muito, muito. E eu acompanhei de perto, assim, todos esses momentos, tudo que ele tava sofrendo com a irmã nesses últimos dias. Ela passou 35 dias internada. Então, cada dia era um sofrimento, né? Pra ele, ele muito apegado à família, mas também um homem, quem conhece o Silas sabe que ele é um homem de muita fé. É, ele não fraquejou nem um segundo. Ele é um homem de muita fé. Ele foi até o último instante entender o propósito de Deus, né? É isso. Que a gente precisa entender. Entender, com certeza. Mas vamos lá, Carla, no quadro de hoje, você trouxe aí pra gente referências da nossa terra. Exatamente. A gente tem, muita gente tem grande dificuldade de estar inserindo o artesanato na decoração moderna, Carlinha. É, acham que artesanato é algo rústico, antagônico ao moderno e não é bem assim. E aí eu trouxe alguns elementos já na decoração, compondo a decoração, pra vocês verem que não é tão antagônico assim. Os designers, os arquitetos, eles gostam de pontuar. Tanto que a gente viu muito na Casa Cor São Paulo, Rio, Casa Cor Minas, os elementos naturais, o artesanato inserido, sim, na decoração moderna. Vamos ver? Bora ver. Toque artesanal é uma tendência na decoração. E você sabe como inserir elementos naturais em uma decoração moderna? Muitas pessoas consideram esses elementos artesanais como algo rústico, ou os veem como algo antagônico ao moderno e não é bem assim. Vasos e cestos, organizadores de palha, por exemplo, são grandes aliados da decoração e da organização da casa e podem ser os detalhes que trarão personalidade ao seu espaço. Versáteis, os vasos de cerâmica surgem em diferentes estilos, cores e formatos, permitindo que sejam encaixados na decoração de acordo com suas preferências e a proposta do espaço. O colar de mesa é uma peça artesanal decorativa. Apesar do nome, pode integrar diferentes móveis e espaços, como rack, aparador, mesa de centro, mesa de jantar e até mesmo paredes. Normalmente, confeccionadas com pedras, contas, madeiras, barbantes, sementes, entre outros materiais naturais. Feitos à mão, os tapetes artesanais são frutos de uma técnica milenar de tecelagem que tem sido transmitida de geração em geração. Com a utilização de materiais naturais, como lã, algodão e seda, cada peça se torna única e exclusiva, carregando consigo a história e a cultura dos povos que a produziram. O artesanato de raiz é um patrimônio cultural do Brasil e levar isso para a decoração dos nossos ambientes é uma forma de valorizar o trabalho árduo de artesãos e pequenos produtores. Eu acho que a gente precisa valorizar, né, Carlinha? Com certeza. A gente vê o sul do país inserindo a nossa arte, né, a arte nordestina, a arte artesanal em suas decorações. E a gente tem aqui, né, bastante arte. A gente precisa estar inserindo, estar valorizando. Vocês viram o quão lindo fica na decoração moderna? Não é só a decoração rústica. Claro que você precisa pontuar. Primeira coisa, escolher de acordo com a paleta de cores. É isso que os arquitetos e designers pedem. Escolha o elemento artesanal de acordo com a paleta de cores da sua casa e aí você vai pontuando. Eu acho que fica legal você pesquisar e optar pelo artesanal, porque além de lindo, a gente vai estar valorizando o que é nosso, o trabalho manual, que é um trabalho muito rico. Muito rico e muito lindo mesmo, como a gente está vendo. Igual o trabalho.